Parabéns pelo seu aniversário Miguel. Hoje você completa mais uma fase da sua vida. Com alegria de sobra, saúde para dar e vender, um sorriso estampado no rosto e muita vontade de conquistar o mundo. Te parabenizo por ser assim. Forte e corajoso. O mundo é apenas o começo para você. Desejo-lhe agradáveis surpresas e felizes acontecimentos e que este dia possa lhe trazer muitas aventuras e alegrias. Que sua nova jornada seja cheia de coisas boas e intensas. Você merece. Parabéns. Feliz aniversário Miguel. Feliz aniversário Miguel. Até aman então. Até aman. O que é isso?